Olha, vai sair agora em março de 2024, porque ele está no ar e está arrebentando. Teve uma cena agora na sexta-feira que ele arrebentou. Tô falando de Tony Ramos, turma. Nossa, não é possível. Não, é chocante, não é? Chocante. Eu não tinha visto essa notícia. Tony Ramos vai deixar a Rede Globo, quem deu essa notícia foi a querida Fábio Oliveira. Ele que faz parte com a Glória Pires, que já deixou também, né, a Rede Globo. Depois de 54 anos. Também é outra pessoa que é esquisito ver fora da Globo. E o Tony Ramos, ele é mais do que um ator, porque hoje em dia a Globo tem usado ele muito como fonte, né, Tia? Verdade. Então quando eu vejo o Tony Ramos em algum programa, eu já fico até nervosa. Porque alguém nos deixou, vai nos deixar. Tá bem chato isso com ele, viu? É, tá um pouco exagerado até. Ele tá sempre prestando homenagens, relembrando. Ele virou meio que a memória da Globo. É um dos poucos atores que tá lá tanto tempo também, né? Porque eles estão lá, né? E aí saiu também. 46 anos. 46 anos. E agora se ele for fazer algum trabalho da Globo, é aquele contrato pedreiro que eu falo, né, por obra, né? Aí vai negociar com a turba pra ver o que ele faz. Mas em março de 2024 ele deixa a Globo. Agora, uma pergunta que eu gosto. Quanto vocês acham que ele ganha na faixa etária de quanto? Nossa! Era o fixo dele, né, tia? O fixo da faixa etária de quanto? É aquela história de estando no ar ganha X, sem estar no ar ganha X sobre 3, sei lá. Eu acho que a gente tá falando do cheio, é possível. Do cheio, quando tá no ar? 200 mil por mês? Hã? 200 mil? Você, Camelinha? Eu tava pensando nisso, 200, 250? E você, Hitor? Eu já tô errando. Ai, uns 350. Gostei disso. É que fica tão enigmático, não dá pra saber se a gente acertou, se a gente errou. Fica meio Masterchef, né, quando eles provam a comida e não fazem cara de nada. Quem acertou foi Camelinha. 250? 250 mil ele ganha por mês, que coisa, hein? Uau! Nossa, grana, hein? Informações do Lobianco, né, tia? Ai, perdão, a Fábio Oliveira que publicou, mas a informação do Lobianco do IG, né? Isso, o Lobianco também chegou a comentar do Roberto Carlos, só pra emendar rapidamente, que o Roberto Carlos fica com o contrato com a Globo só até 2025. Ai, também vai acabar. Vai ser liberado pela Globo. Olha, e eu fiquei surpreso também. Também. Chocante esse momento, hein? É, imagina. Agora, se você comparar o salário dele com de alguns apresentadores da mesma casa, é um salário pequeno, né? É, vem super. Comparando, porque quando eles estão no ar em novelas, é um trabalho, gente. Sim, é. É verdade. E pelos anos de carreira, né? Não é? Eu pensei isso. É mal comparando, eu lembro que quando, infelizmente, a gente perdeu o Pelé, a, assim, a, como é que fala? Herança. Obrigada, Heitor. A herança que ele deixou era muito pequena em vista do que os jogadores ganham hoje em dia por mês. É verdade. Quer dizer, ele que trabalhou a vida inteira, né? Como jogador, né? O que ele deixou, os jogadores hoje em dia ganham em três meses. É bem isso. Quatro meses, né, Heitor? Mas, em compensação, com relação aos atores, né? Principalmente os fixos, eram, com certeza, um dos maiores salários, né? Sem dúvida, sem dúvida. Da categoria dos atores, né? Opa! Acho que ele, o Fernando Montenegro, né? Jimmy A. O próprio Lima, né? Jimmy A. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Que tá ficando praticamente extinto na Blanca. Tá bem escasso, mesmo assim. É verdade. Tá bem escasso. Você sabe que ele reformulou esse contrato pedreiro como diz a tia e agora é assim, né? Tá na moda. O próprio Fagundes não aceitou, né, quando teve Pantanal fazer. Porque ele já tinha sido dispensado e não chegaram num acordo de… Ah, é porque eles devem estar cobrando muito agora no contrato pedreiro. Não é. Você acha? Só que não tá ganhando fixo, eles vão querer compensar enquanto estão fazendo. Certíssimo. Justo? Certíssimo. Verdade.